Música Vocês vão precisar de duas caixas de leite e aí nós vamos unir essas duas caixas de leite uma na outra E aí nós vamos repetir esse processo três vezes e depois nós vamos unir essas seis caixas uma na outra com durex também Depois nós vamos pegar mais quatro caixas de leite e vamos colocar em cima dessas seis e vamos unir elas E por último nós vamos pegar mais duas caixas de leite e vamos colocar em cima dessas quatro e vamos também colar em cima dessas outras quatro Formando assim a escadinha que nós queremos Então no total nós vamos precisar de doze caixas de leite Pegue um EVA da cor correspondente da festa e cole em cima dessa escadinha Música 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 Nas laterais cole um EVA de outra cor fazendo um boleado Música Imagem do desenho e cole na escadinha Música Do patrulha canina do patrulha canina eu vou deixar aqui abaixo no box de informações para vocês imprimirem Música Também fiz alguns ossinhos de EVA e colei na escadinha E assim ficou pronto a escadinha para colocar na mesa os doces Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri